Está morto, morto. Talvez você esteja aqui sentado ou de pé. O seu corpo está aqui, mas o seu espírito está morto. Você não conhece Jesus. Você não conhece o que é Jesus Cristo. Você está morto e morta, espiritualmente falando. Mas saiba que Ele pode te tirar dessa sepultura espiritual e te dar uma nova vida em Cristo. E te dar nova razão de viver. Você vai saber porque você está aqui. Para onde você vai. Você não sabe. Só em Jesus há a verdade. Só em Jesus você pode viver espiritualmente. Se você está aqui morto, você sabe que eu estou falando com você. Você está morto. A sua vida está morta. Você está aqui, sabe lá, Deus? Como quem te trouxe. Se você veio por você, não. Mas você veio morto nessa noite. Mas Jesus Cristo vai te tirar. E você vai descer pelas escadas. Como se estivesse saindo da sua sepultura. Que você abra o seu coração nesta noite. Que você abra o seu coração nesta noite. Abra os seus ouvidos nesta noite. Para ouvir o que Jesus tem para falar para você. Que você abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos espirituais. E consiga escutar. Talvez seja a sua única chance. Você não sabe que estará amanhã. Você não sabe que não vai morrer agora. Você não sabe para onde você vai. Você está aqui e não sabe para onde vai. Mas eu posso te dizer. Nós sabemos para onde vamos. Nós temos uma casa espiritual. Se nós não estivermos aqui amanhã, estaremos com Jesus. E você estará aonde? Saia da sua sepultura espiritual. E viva a vida que Jesus tem para você. Amém.